Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Eu hoje estou particularmente ansiasmada com este vídeo porque vamos partilhar com vocês a renovação da nossa casa de banho que foi de um 2 para um 10, sem dúvida. Portanto, aqui vai! Este é então o estado da casa de banho inicial. O que é que nós vamos fazer? O que é que temos planeado para aqui? Primeiro de tudo vou retirar estas coisinhas todas aqui e vamos pintar este azulejo de branco, uma cor bela e mais harmoniosa e o cinzente nós vamos manter porque ele está muito bonitinho, como vocês podem ver, a ver se foi pintado há pouco tempo. Portanto, vamos manter e aproveitar este tom cinza porque nós vamos aproveitar para colocar um pavimento vinílico com padrão, que já encomendámos do Le Roi Merlin e, entretanto, vamos pescar este fim de semana. Portanto, o meu trabalho aqui vai ser agora tirar esta tralha toda, começar a pintar, depois tirámos estes espelhos e acho que vamos manter as luças assim cinzentas que vão ficar muito bem com o resto das coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está tudo bem, como vocês podem ver, já está a ficar branquinha graças à Nez, esqueçam, e o Pei também, que o Pei foi aqui a pintar, ele estava a ficar arregado, mas está aqui, como vocês podem ver, isto deu um trabalhão desgraçado, mesmo assim ainda não está bem tocável, sim, aqui já se nota bem que está fixe, agora ali ainda, vamos vencer a camada, vai para a quarta, mas este vermelho é do demónio, é uma realidade, eu achava que o verde aqui era mau, mas este vermelho é péssimo, mas estamos num bom caminho, também já comprámos o sualho para aplicar aqui, que vamos pescar no sábado, portanto, só esta parte está a levar-nos grande parte do dia, tivemos em horário rotativo, portanto, sim, um dia só para pintar isto, entre todos, comecei eu, depois veio o Pedro, depois veio a Nez, enfim, parece fácil, mas eu sou-vos sincera, na primeira camada já me estava a arrepender na minha vida, se tiverem orçamento para pôr mal, se ponham, exato, é a aprendizagem que nós tiramos daqui, depois aqui, se tiverem orçamento, desfrutem, exato, não comprem, não comprem, a sério, tipo, é que pintar isto dá mesmo muito, muito trabalho, peritos, portas, ok, esqueçam, é que nós já achávamos que era chato pintar portas, que o pé está aqui, impecável, e esta parte aqui, está a ser a mesma mais penosa, entretanto, ali aquele quadradinho nós não precisamos preencher porque vamos pôr ali o espalho, portanto, menos tinta que precisamos de comprar porque este tom cinza está perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos na fase de Tetris, pessoal, porque o difícil não é pôr os grandes, é pôr os pequeninos, e utilizámos apenas uma caixa de, que é equivalente a dois metros e trinta e três quadrados, e conseguimos aplicar, o meu papi conseguiu aplicar O Rick é muito profeccionista, ele é muito profeccionista Não filmes agora aqui Não filmes agora aqui Agora não Mas como vocês podem ver está a ficar muito bonito, assim depois com o branquinho, com os acima na parede Finalmente está a ganhar forma Só que agora estamos a trabalhar assim com retalhos Vejam só Tuc-tuc Que as partes mais simples já estão feitas Não sobra nem um bocadinho de chão Assim é que é, aproveitar até ao máximo Vou contar a história Só falta ali mesmo um pedacinho Temos aqui este pedaço também Veja lá se dá jeito Não? Ok E este chão é daquele de colar Que nós também utilizámos no estúdio anterior Também foi o meu pai que aplicou E o mais chato é mesmo estes cantinhos Porque depois tem que se cortar tudo Mas uma dica Alá senhor Rochinha É vocês pegarem nestas folhinhas E fazerem o desenho Daquilo que precisam E depois cortam Vem? Ai, 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 ai Exemplificarem tudo, estão a ver? Vão ali, desenham Fazem assim Fazem assim Vejam só O rei do DIY Estão a ver? Fazem assim um cortezinho Agora pegadinho Fazem um necão lápis Está aqui senhor Pronto Encostam e faz assim E desenham que é para depois cortar no Aqui no amiguinho Parece que não senhor Lá está, nós tentámos Vida real Não dá para perceber Não dá para perceber Mas dá para perceber a ideia Eu acho É vocês desenharem Já fez a quinta Mas dá para fazer o outro lado Exatamente Depois corta Estão a ver? Pode ser uma tesoura normal Não pode? Sim, para cortar o papel sim E para cortar o chão? Não Para o chão convencer uma coisa Pode ser uma tesoura como esta Gandona E podem cortar e fica belo, belo, belo Mas pronto Dá trabalho a estes pequeninos Pormenores Como eu estava a referir E nós aqui temos muitos recortes Estão a ver? Temos aqui a zona do lavatório Sanita, bidet Portanto ainda dá um bocadinho mais de trabalho, não é? Se fosse tudo assim a direito Era mais fácil Até que está aqui Mas estamos a ir Estamos a ir bem O chão já está oficialmente colocado E ficou muito lindinho mesmo Vou agora começar a fazer as limpezas aqui mais à série no lavatório e assim Tenho aqui o meu sprayzinho, minha esponja Vamos também lavar o chão porque ele tem aqui um bocadinho de cola de onde tenho de estar a instalar E vamos ver como é que vai ficar Ainda falta ali também a parte ali daquele buraquinho Que acho que é um género de um ventilador E depois mostro-vos Nós temos ali a peça Vamos também limpá-la toda super bem Aqui depois vamos colocar um suporte para o rolo E aqui um toalheiro Vamos aproveitar estes buraquinhos já E pronto, bora limpar Vamos lá 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 Tchau. E aqui está a nossa makeover finalizada. Sério, nós estamos apaixonadas. Eu e a Inês ainda estamos incrédulos. Como é que conseguimos fazer tudo isto? E como é que uma casa de banho que parecia que não tinha potencial nenhum conseguiu ficar assim por 100€ ou menos até. Por isso estamos mesmo mesmo felizes com o resultado final. Ficou tudo super harmonioso e o chão fez totalmente a diferença. Acho que este chão é super giro e realmente foi buscar o resto dos tons. Da casa de banho que nós decidimos inserir, a casa de banho não tem janela, portanto queríamos uma coisa bem leve e também que fosse assim mais clarinha. E acho que este cinza com o branco ficou espetacular juntamente com o chão. E estamos sem dúvida muito felizes com este trabalho. E este é o nosso vídeo de hoje pessoal, esta super makeover aqui da casa de banho. Não se esqueçam de dizer aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida eu também terei todo o gostei a vos responder, portanto deixem aí nos comentários abaixo. Deixem-me um grande gosto, obviamente se gostaram deste vídeo e se querem ver mais promovações aqui no canal. Um grande, grande beijinho e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!